Jogo entre Flamengo e Atlético-Uniense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Aconteceu esse lance aqui No momento em que o jogador do Flamengo Vina Tava ali sentado no chão recebendo atendimento O médico do Flamengo levantou o braço e na mão dele tinha um cartão vermelho Isso aconteceu por causa da nova regra no Brasileirão Pra trazer proteção aí para os jogadores O Jogueiro Kahneman do Grêmio também teve um problema E precisou ser substituído no jogo contra o Vasco na primeira rodada Dá só uma olhada na notícia que saiu Novo protocolo da CBF causa confusão E Kahneman desfalca Grêmio mesmo podendo jogar Vou explicar nesse vídeo de forma simples e objetiva Tudo sobre essa nova regra Quando o protocolo de concussão implementado recentemente pela CBF E que é inédito no futebol mundial As equipes podem acioná-lo em casos de choque de cabeça Caso a equipe ganha uma substituição extra para fazer Assim como o adversário também Porém, o atleta em questão não poderá atuar Nos cinco dias seguintes Ou seja, vamos supor que o Flamengo não tivesse mais substituições possíveis para fazer Nessa nova regra, o Flamengo ganha uma Assim como o time adversário também Então, porém, se o médico levantar o cartão vermelho E indicar que o jogador não tem mais condições de continuar a partida Automaticamente, esse mesmo atleta Não pode fazer nenhuma atividade no clube durante cinco dias Exatamente o que aconteceu com o zagueiro do Grêmio Mesmo com condições legais, o Kahneman sequer foi relacionado E fica de fora da partida Ou seja, a partir de agora poderá acontecer até sete substituições E é claro que o principal objetivo dessa regra É exatamente preservar o atleta e também o espetáculo Porque já aconteceu diversas vezes Que o atleta precisasse ser substituído E o time ficar com o jogador a menos Porque não poderia fazer uma substituição, por exemplo E o time ficar com o jogador a menos